Repelação Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que a gente passou Tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Você e eu Você foi o céu e a estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz Você foi o céu e a estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz Tive medo da saudade Escondido a solidão Quantas vezes me entreguei E na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas cada dia eu te quero mais E essa falta que você me faz Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tenho mais 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 Mas cada dia eu te quero mais E essa falta que você me faz Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tenho mais 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 Valeu, galera!